Não é à toa que se diz, esporte é vida. Praticar esportes melhora a saúde, faz bem pra cabeça e pode se tornar um caminho vitorioso para crianças e jovens. O esporte é um grande meio de integração social. Para isso, construí a Vila Olímpica, praças com quadras poliesportivas, criei a Academia Aberta, o Esporte Noite Adentro, implantei a ginástica laboral e muitas outras ações que geraram autoestima. Valorizando o esporte, trabalhamos um caminho alternativo para que crianças e jovens não se tornem vítimas da violência. Agora, como deputada federal, vou trabalhar para trazer recursos e construir novos espaços públicos para a prática de esportes. Pode confiar. A gente acredita, a gente confia.